Fala pessoal, sou o Sheik, que vamos para mais um vídeo aqui de estudos no mini índice no dólar. Se você está chegando agora aqui no canal, peço que se inscreva aí no canal para entender um pouco melhor aí sobre a bolsa, entender um pouco melhor aí sobre como chegar a fazer operações e fazer dinheiro disso aqui. Primeiro entender que você tem que aprender um pouco, não vai fazendo besteira igual a maioria faz, a gente está em busca de sempre trazer as pessoas para o lado do ganho, para o lado positivo, para o lado do entendimento real da situação. Eu não estou aqui para abordar as coisas ruins, as coisas negativas, apesar de a gente abordar alguns vídeos, mas sempre de forma a trazer soluções, não de forma a assustar para você comprar curso, comprar coisa, que você vai depender de mim para fazer. Não, tem um conteúdo gratuito aqui na descrição do vídeo, uma playlist. Então, se você quiser entrar nessa playlist, é só entrar aqui abaixo, que você vai estudar os vídeos do YouTube mesmo, só que colocados em sequência ali para você estar estudando, porque são muitos vídeos que eu tenho, inclusive eu tenho mais playlists de plataformas, como que eu opero e tudo mais aqui na descrição para você tomar de exemplo alguma coisa. Eu tenho rotina do trader, que é uma rotina que a gente já faz aí há um bom tempo já, que todos os dias eu mostro resultados, dou dicas, mostro operações. Ontem tem uma operação aí, esse vídeo anterior a esse aqui, tem uma operação que eu fiz ali durante o, consegui gravar durante o EAD, para não atrapalhar o EAD. A gente tem a sala, o EAD é uma sala ao vivo, onde a gente dá as aulas ali, mercado rolando. É assim que você aprende, é nessa sala que você vai aprender de fato. Eu vou dar o treinamento para você, a gente tem o treinamento, o Ute Scalp e Bad Boy, já fiz vários treinamentos com o pessoal, tudo no site, inclusive o Bad Boy está terminando as inscrições. Mas o filho operacional, aquele raciocínio lógico de mercado, aquela definição do que fazer em determinado momento, para eliminar medo, ganância, esperança e tudo mais, e você entrar na técnica, na ação, no ganho ou na perda, você tem que ter um planejamento. Então tudo isso aí, eu vou ter bastante vídeo ali para você assistir, assimilar e depois ir para o mercado. Ainda bem que bastante gente entende isso aí, bastante gente entra no EAD, assiste os vídeos, e logo em seguida começa a fazer o dinheiro. Primeiro, vai para os vídeos, tem pessoas que ficam um mês, dois meses estudando, treinando, trocando ideia com a gente ali, para depois ir para o mercado, e daí sim a gente tem um gerenciamento aí que dá para fazer R$250 por dia, a pessoa adequa a conta, vai crescendo a continha, mesmo que seja uma conta pequena, as pessoas começam a testar, experimentar, entrar nas nossas operações, quando o dia está legal, fazer o dinheiro, quando toma stop, tem que definir o stop curto, não ficar mais na esperança que vai voltar, nem na ganância, nem nada, para daí a gente conseguir sempre se desenvolver da forma assim, mais próximo da realidade de cada conta, de cada um possível. É possível sim fazer bastante dinheiro, é possível sim crescer gradativamente, só não é possível você falar assim, vou ganhar R$2.500, eu tenho uma meta de R$2.500 por mês, dá para fazer R$2.500 e parar? Não, às vezes fica R$2.800, às vezes fica R$2.000, que nem ontem, R$2.580, anteriormente eu fiz R$4.000, R$3.000, então ela é uma renda variável, ela vai variar assim de acordo com os dias, e a gente tem que entender isso aí, não é salário, não é nada, é o único lugar que você vai, quanto mais você estudar, mais você dedicar, mais você vai tirar dinheiro, e com o tempo, o tempo vai te ajudar bastante, juntamente com o estudo, sem estudo você vai ficar olhando para isso aqui o resto da vida, 10 anos você não aprende nada. Então você tem que estudar, assimilar, estar junto com alguém te explicando alguma coisa, focar, não misturar muita coisa, que o dinheiro entra. O dinheiro vem e vem da forma que você pensa, o seu sonho, o que eu sei, qual que é o seu sonho, é fazer bastante dinheiro, é viver disso aqui. Só que tem a coisa para fazer. Geralmente você é confundido o tempo inteiro com gente que não faz isso aqui o dia inteiro, não faz, não opera, isso aqui é um negócio de sacrifício, de estudo, e a pessoa está falando groselha para todo lado, fala isso, só bota que é medo, que ele tem que tomar stop, aí você bota isso aí na tua cabeça, por quê? Porque aquele cara não opera, aquele cara não faz grana todo dia. Então você, quanto antes você aprender, entender, você pode ter sucesso aqui no negócio. Vamos dar uma olhada no mercado, porque o mercado tem expansão, está num lugar bem ruimzinho para iniciante, porque ele volta o tempo inteiro. geralmente a gente quer um trade bem direcional, mas o preço fica oscilando aqui. Eu fiz um trade aqui para matar o dia na continha, nas outras contas eu fiz uma compra aqui, ele testou aqui, eu fiz uma compra aqui, zerei minha posição, aí eu vendi aqui na continha, vendi assim, eu fiz um scalping, garantiu o stop, eu faço o scalping para garantir o stop, depois eu vendi aqui, a hora que ele chegou nesse ponto aqui, já deu os R$2.500, fechei a operação, está gravado em um vídeo anterior. Aí já acaba o dia da conta, da conta pequenininha já acaba o dia aí. Então assim, quando você já tem planejado e terminado, você faz, e em seguida você não entra. imagina só o exemplo para vocês, se você bateu R$2.500 aqui, e de repente você, não, eu vou vender mais, se você não entende o que significa nada, e você vende, só que daí você é ganancioso e pesa mais ainda a sua mão. Quando vem aqui, você toma um stop de R$5.000, o que adianta você ganhar isso aqui e devolver aqui? E depois você vai aqui, você compra lá, e você toma mais um stop de R$5.000, quer dizer, você perdeu R$10.000, você não ganhou nada. Então a gente opera, a gente trabalha para quê? Definir horário, definir situações, definir valores, e é o que a gente passa para vocês todos os dias. Por quê? Você não precisa ficar o dia inteiro. Quando você aprende, você vem aqui, em uma hora você faz seu dinheiro e vai embora. Ou fica no período mais crítico ali, ou mais demorado, que o iniciante é um martírio, ficar no período da tarde, onde é mais demorado, e você vai lá e demora bastante para pegar o seu lucro, que pode acontecer, mas bem demorado. E aí você ainda não está preparado para pegar isso aí, para fazer isso aí. Ele aqui depois oscilou, a gente pegou esse trade aqui legal, que eu segurei o pessoal aqui, pegaram a venda legal, e aqui a gente teve uns ensinamentos. Aqui a gente teve uns ensinamentos na sala, que é, você pode zerar a tua posição aqui, você pode fazer um parcial aqui, e se ele voltar no 50%, você zerar a tua posição. Muita gente fez muita grana aqui, nessa queda inteira. Porque a entrada do EAD, além dessa entrada da continha, a entrada do EAD foi aqui. Foi uma venda aqui, um stop aqui atrás, e a galera fez um parcial aqui, nesse ponto aqui. Parcial nesse, não, um pouquinho acima aqui. Parcial nesse ponto aqui acima, e deixou o preço rolar. O stop total estava aqui. O preço não buscou o stop. Então, ele andou. Se o cara não realizou nada aqui, ou não realizou no rompimento da tendência, ele praticamente andou aqui. Tem muita gente que toma decisão, já está legal. Total aqui, onde ele deu o ponto de correção, deu 1.500 pontos. Se a pessoa ficou indecisa, ou fez só um trade ali o dia inteiro, ele acabou voltando aqui, e ficando com 500 pontos. Um terço do ganho lá, que estava ali embaixo. Por isso que é interessante a gente, ir colocando, guardando um pouco de dinheiro, tirar um pouco da gada, e vai fazendo sua grana. O interessante é isso. Interessante é dinheiro no bolso, sempre. Tá bom? Por isso que eu mostro a rotina para vocês. E amanhã, o que a gente tem aqui? Eu poderia estar repetindo o mesmo estudo de ontem, porque o mercado está consolidado, entre esses dois pontos aqui, mercado em consolidação entre esses dois pontos. Então, a gente tem a seguinte situação aqui. O preço é que ele pode testar esse ponto aqui, e voltar bem rápido aqui, tá? Voltar aqui, e vir buscar alta, tá? Pode fazer uma situação dessa. Não rompendo esse ponto acima aqui, não rompendo esse ponto acima, ele pode vir aqui, dar uma testada aqui, tá? Voltar aqui abaixo, tá? Lateralizar aqui. Ele pode voltar mais uma vez aqui, cair, ou cair de uma vez aqui, cair de uma vez e continuar a queda, tá? Essa, eu falo, você pode vir assim testar, por quê? Porque enquanto ele estiver na consolidação, ou nessa zona de disputa aqui, ele pode voltar aqui acima ainda, testar esse ponto, tá? Caso contrário, a gente segue com ele. Isso aqui rompeu esse ponto, rompimento de alta, rompeu esse ponto, a gente tenta buscar abaixo, tá? Esse ponto aqui, essa linha amarela aqui, tá bom? É basicamente isso aí. Eu falo os movimentos que você, de acordo com o movimento do dia, se você já entende, já assiste nossos vídeos, você consegue fazer sozinho, tá bom? Tem bastante gente que consegue. É bastante, eu recebo muito feedback no Instagram, o pessoal vem no direct, conversa comigo, no Telegram. Ah, se você quiser também entrar no Telegram, eu vou deixar o link na descrição, tem um canal de materiais, você pode estar estudando os vídeos do YouTube junto com aquele canal de materiais e acelerar seu processo aí. Tá? Vamos dar uma olhada no dólar agora. Ó, respondendo a galera aqui que pergunta para mim dos treinamentos, aqui ó, shake3.com.br, só diretamente no site, você tem aqui a sala de acompanhamento, B3, onde a gente acompanha esses dois gráficos do mini índice e do dólar, tem 100 vídeos gravados para auxílio do acompanhamento nesses, nesses dois aí, nesses dois ativos aí, tá? Você vai assistir os vídeos, que vai ajudar você também, inclusive, operacionalizar também, futuramente, o fórex, porque a galera começa a ganhar dinheiro aqui comigo, a galera que está persistente, que sabe o que quer e tal, começa a ganhar dinheiro, depois vai para o fórex, ganhar em dólar, depois vai para a adiações, pegar o dinheiro que ganha nesses dois aqui e crescer o dinheiro, tá? E virar trader e investidor. Essa é a ideia. Só que quando você está começando, você vai ter que começar do passo a passo, fazer tudo que, tudo que você, passo a passo ali para você crescer, tá? da forma que tem que ser, do seu planejamento, de acordo com a sua conta. O pessoal quer saber os horários mundiais da bolsa, é só clicar aqui, no nosso site, aqui tem os horários mundiais da bolsa, o nosso Instagram também está no site, tá? Aqui está os acessos aí, que a gente tem que baixar pelo iPhone, Android e tal, quem tem, quem acompanha pelo celular a nossa sala, tá? Tem um cartão pré-pago aqui, que o pessoal não tem cartão, quer economizar dinheiro, ou quer fazer pagamentos online, só usar esse aqui também, bem fácil, a gente colocou um link para sempre ajudar a galera aí, tá bom? No dólar, pessoal, seguinte situação aqui, que a gente tem aqui, o preço pode fazer o seguinte aqui, dar uma testada nesse ponto aqui, tá? Dar uma testada nesse ponto, às vezes nem chegar a fazer esse pullback aqui, voltar um pouquinho aqui, aí depois testar esse ponto, e voltar a cair aqui, ó, pode fazer isso aqui, tá? No dólar pode fazer isso aqui, pode dar uma só uma testada nesse ponto aqui, tá? Dar uma testada nesse ponto e voltar a cair, tá? Voltar a cair direto, e daí continuar a testar e voltar a continuar para baixo direto, ou romper esse fundo aqui, continuar, tá? A gente vai seguindo com ele, tá? Vai seguindo com ele, se de repente ele faz isso aqui, a gente vai com ele aqui, tá? Tem uns pontos aí, para a gente fazer, fazer nossos trades. Outra, outra situação aqui é o seguinte, é, se ele, se ele voltar a romper esse ponto aqui, ó, se ele voltar a romper esse ponto, trabalhar aqui, voltar a romper esse ponto, a gente volta a buscar esse fundo aqui, ó, tá? Então a gente vai, vai aguardar aqui, ver se ele, ver se ele, ele pode oscilar mais aqui, tá? Ele pode oscilar mais às vezes aqui, tá? Nessa região. Então a gente vai aguardar aqui, trabalhar com ele, tá? Dar um movimento de fraqueza, então ele pode fazer aqui, ó, se você observar, ele pode ser que ele faça um topo, um fundo duplo, alguma coisa do tipo, e vir a romper aqui, buscar esse, esse alvo aqui, tá? Mas algo nesse sentido, quem gosta de figuras, essas coisas, para auxiliar vocês a projeção de movimentos, de alvo, se vocês conseguirem segurar uma operação mais longa, tá? Quem quer saber de scalping e tudo mais também, tem bastante vídeo aí, mostrando para vocês como operar, tá? E é isso aí, hoje, no dólar aqui, é, tava tranquilo, né? Foi uma venda bem legal aí, e, e quem não deu atrasado na sala, eu, a gente faz um, as pessoas perguntam assim, onde compra? Aí a gente pergunta, a gente fala, não, você pode comprar aqui, comprou aqui, estopa onde? Estopa aqui, ou estopa aqui? Por quê? Porque depois que ele passa desse ponto, você não tem, ele não volta mais, ele não volta, ele fica caro, então você tem que já travar a sua perda, e as pessoas, a gente o tempo inteiro passa assim, é venda, é venda, é venda, as pessoas, onde compra? Não, mas é venda, não tem compra, não, mas onde que compra? Você vai, você vai se arriscar numa contratendência? Ah, mas dá para fazer contratendência? Opa, lógico que dá, mas o iniciante, o que falta no iniciante? Tomada de decisão, e é isso que atrapalha vocês, um dia você acerta, outro dia você acerta, quando você erra, você detona a sua conta, tá, porque te falta decisão, então tenta andar, mais favorável ao mercado, a gente empurra o mercado, e vai junto com os grandes aí, logicamente, vai, o mercado fica um pouco travado, né, e quando ele vai, quando estopa, o desavisado aí, ele costuma andar legal para o nosso lado, lógico que tem estratégia para tudo, por isso que às vezes você, às vezes ainda não ganha dinheiro, mas quem está estudando aí, quem está no EAD, quem está assistindo os vídeos no YouTube, se aprimorando aí, vai acabar se dando bem, tá bom? Ficou longo esse vídeo aí, um abraço para todo mundo, até amanhã, e sucesso para vocês aí, valeu pessoal, até a próxima aí, e deixa o like aí, tamo junto, valeu. Tchau.